Olha a ideia da gato, olha a ideia da gato Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada, amalvador nascido, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sala e rede Sonou na bota, bota, botadinha, sala e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sala e rede Sonou na bota, bota, botadinha, sala e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo repreender É o Angelinho DJ Daniel Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada Amalvador nascido, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sala e rede Sonou na bota, bota, botadinha, sala e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sala e rede Sonou na bota, bota, botadinha, sala e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angelinho DJ Daniel O Bora Bora Bota aquele swing, vai Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a fraba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a fraba Chama as amiguinhas que gostam das cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa safada Sequência de botadona na rapa dessas mãos Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 pa nessa mão Ela só quer só cabrão, sentadinha e revolada Vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Oi, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a fravá Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a fravá Chama as amiguinhas Pega no swing, vai, vai Sequência de botadão na narraba Nessas malvadas Sequência de botadão na narraba Ela se quer só cabrão, sentadinha e revolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela se quer só cabrão, sentadinha e revolada Vai ser pá, pá, pá Agora é minha vez Para essa malvada Ela só quer só cabrão, sentadinha e revolada Vai ser pá, pá Opa, pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer só cabrão, sentadinha e revolada Vai ser pá, pá, pá Opa, nessas malvadas É pá, pá, pá Furacão Hit Furacão Hit Aceitou mais uma Alô, Max, Logue e CD Repertório novo Chama Ela senta e faz a posição naquele pique na coreografia Então vai, baby, vai Então vai, baby, vai Sento com o amor Vai mexendo sem parar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alê Oliveira Alô, Joab Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição naquele pique na coreografia Então vai, baby, vai Senta com o amor Porque sem amor azotecê Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito, produzons Fiquei curiosa Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô dando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu to namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, pra quem tá me perguntando Alô meu parceiro, quem é o meu senhor? Ô DJ! Manda aquele grau, vai! Aquele swing, vai! Tamo junto meu parceiro, presença da mídia Que curioso E quer saber se o papai tem um aceito E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vontade E quer saber se o papai tem um aceito E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vontade Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, pra quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende, a quem tá me perguntando Depende muito da razão e da circunstância J.D. Wilson, o grabo do beat Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Rina Agora essa raça radinha Vou namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de paz Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O salinho mais gostoso do Brasil E assim, paredão do maracujá Tamo junto Mais slow de CDs Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a atual E ela vai ganhar um tchau Tento gravar subir com a minha ex Não vou fazer com a minha ex Agora essa raça radinha Vou namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Salsagem Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verá que tudo que você faz, você faz o peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verá que tudo que você faz, você faz o peito É Rogerinho DJ Nielson Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verá que tudo que você faz, você faz o peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verá que tudo que você faz, você faz o peito Bora pra mim Vamos adorar a bicicleta Recém-largada é assim Perfil atualizado, legenda de sal Lá que começa a sair É só cena de algo que está te superar E localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu e não esquece antes Curte cores formatura Curte cores formatura É o anjelinho Legalização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro No meu carro, só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story, cê tá molhando o volante No som do carro, só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu e não esquece antes Alô meu parceiro, Fábio Rezende Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha Minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desilugido Com o som no talo Ouvindo Ouvindo Tassi E som Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota E embriagado Desilugido Desilugido E o som no talo Ouvindo Doce Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Só um lindo de cachaça Só um lindo de cachaça Oh, Angelinho Oh, Angelinho No bonde das lindas ela é a mais linda A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De macate se vem trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchou De ganhar essa tua Que cada maluca Que cada maluca Nem deixou com a boca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua Que cada maluca Que cada maluca Em cada maluca Em cada maluca Em cada maluca Em cada maluca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca Em cada maluca Em cada maluca Em cada maluca Em cada maluca Com a puta vontadem Com a puta vontade de comer essa tchutchuca Vai mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral pros amigos da boca, fiquei com ela e larguei o pantão Abandonei essa tal vida louca, mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da fé, deixa ela molhada, tocar pra sentar Na peça dos cria da boca, que me faz vida louca, deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Black lança na boca da fé, deixa elas molhadas Tocar pra sentar na peça dos cria da boca, que me faz vida louca, que faz elas gozar Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Tudo que vai, sei que uma hora volta atrás Você sempre insiste em me procurar, sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito, aceita o que é o nosso fim Não tem mais recomeço, é sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu ligar pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não falei de mim É sempre assim Bugi do Cavaco, o Alagoa não estourar A batida mais gostosa do Brasil Tudo que vai, sei que uma hora volta atrás Você sempre insiste em me procurar, sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito, aceita o que é o nosso fim Não tem mais recomeço, é sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu ligar pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não falei de mim Ah vou desistir, ser assim É isso, então eu tô à yere Música 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 Música